Quando eu era pequenino E disse vai, vai, vai depressa a sacerdinha Para o jantar do teu pai Vai depressa a sacerdinha Para o jantar do teu pai Avas a sacerdinha, como o mar dele Queimei a pilinha, sem ninguém saber Se fosse outra coisa, eu não me importava Mas foi a pilinha que eu te autoestimava Menina da saia curta Eu quero que sejas minha Menina da saia curta Eu quero que sejas minha Não volto a assar sardinha Nem a queimar a pilinha Não volto a assar sardinha Nem a queimar a pilinha Estava a assar sardinhas Como o mar dele Queimei a pilinha, sem ninguém saber Se fosse outra coisa, eu não me importava Mas foi a pilinha que eu tanto estimava Ai, surpresa a pilinha Ai, surpresa a pilinha Ai, surpresa a pilinha Menina da saia curta Venha as sardinhas Venha as sardinhas Venha as sardinhas assar Menina da saia curta Venha as sardinhas assar Eu não queimo a pilinha Para consigo casar Para consigo casar Eu não queimo a pilinha Para consigo casar Estava a assar sardinhas Com o mar dele Queimei a pilinha Sem ninguém saber Se fosse outra coisa Se fosse outra coisa, eu não me importava Mas foi a pilinha Que eu tanto estimava Olha que eu tenho aqui uma pilinha Mas é minha Eu não queimo a pilinha Estava a assar sardinhas Com o mar dele Queimei a pilinha Sem ninguém saber Se fosse outra coisa, eu não me importava Mas foi a pilinha que eu tanto estimava Se fosse outra coisa, eu não me importava Mas foi a bilhinha que eu tanto estimava